Bom dia a todos. Temos por hora o coro de quatro diretores. O doutor Tiago, novo diretor que passa a compor o nosso colegiado, está a caminho. Portanto, hábitos a deliberar. Hoje temos a oitava reunião pública extraordinária, com apenas um item na pauta. Então, solicito o secretário que chama o primeiro item, o item da pauta da reunião extraordinária. O processo 48.533.40 de 2014-91, pedido de reconsideração interposto pela CEMIG de Ressenta e Transmissão S.A. Em face do despacho 3039 de 2014, que recomendou ao Ministério de Minas e Energia o indeferimento da solicitação de prorrogação por 20 anos do prazo de vigência do contrato de concessão da usina hidrelétrica São Simão. Diretor-relator, doutor Reif Barros, informe que há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. O HE São Simão foi otorgado à empresa CEMIG, por meio do decreto nº 55.512, de 11 de janeiro de 1965, posteriormente transferida para a CEMIG-GT por meio da resolução autorizativa nº 407, de 20 de 12 de 2004, ao qual foi consignada no primeiro termo aditivo, celebrado em 28 de julho de 2005. Essa concessão é regulada pelo contrato de concessão nº 007, de 1997, celebrada em 10 de julho de 1997. Em 11 de setembro de 2012, foi publicada a medida provisória nº 1579, regulamentada nos termos do decreto nº 7.805, de 14 de setembro de 2012, estabelecendo um novo regime jurídico para as concessões de geração otorgadas no regime de serviço público, produção independente e autoprodução de energia elétrica, alcançadas pelo artigo 19 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. Em 11 de janeiro de 2013, a MP 579 foi convertida em lei nº 12783. Em 6 de fevereiro de 2013, por meio da correspondência DPR 0341A, de 2014, protocolada na ANEL em 3 de junho de 2014, a CEMIG-GT solicitou prorrogação do prazo de concessão da UHS São Simão, encaminhando a documentação discriminada na portaria DENAI nº 091, de 10 de abril de 1996. Em 18 de junho de 2014, a SCG, através da nota técnica 204 de 2014, analisou o pleito da CEMIG e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 5 de agosto de 2014, a diretoria, através do despacho nº 3039-2014, decidiu recomendar ao Ministério de Minas e Energia que indefira a solicitação formulada pela CEMIG-Geração e Transmissão S.A. para prorrogar por 20 anos o prazo de vigência do contrato de concessão da UHS São Simão. Em 14 de agosto de 2014, a CEMIG interpôs pedido de reconsideração contra o referido despacho. Em 15 de agosto de 2014, o processo termo distribuído por meio de sorteio extraordinário é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Flávio Jardim, representante da CEMIG. Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, Sr. Representante da Procuradoria, Sr. Secretário, os demais presentes, os cumprimentos. Bom, diante da relevância do assunto para a CEMIG, fui solicitado a fazer uma breve exposição do que foi consignado nesse pedido de reconsideração que agora é trazido à apreciação desta diretoria. Como se sabe, em 10 de julho de 1997, o Governo Federal Brasileiro celebrou com a CEMIG um contrato de concessão, contrato de concessão número 7. E esse contrato teve por objeto a concessão do direito de geração de diversas usinas, dentre as quais a usina São Simão, cujo período e o prazo da concessão está agora vencendo e cuja renovação se pleiteia neste processo. Qual a peculiaridade deste contrato de concessão que foi celebrado pelo Governo Brasileiro com a CEMIG? Existe uma cláusula expressa que garante a renovação àquelas usinas que não tivessem sido renovadas antes da edição, cuja concessão não tivesse sido renovada antes da edição da Lei 9074 por um prazo de 20 anos. Não é um fato já conhecido, Boas Excelências, que esta cláusula que garante a prorrogação da concessão e não a renovação, uma prorrogação de concessão, vencido, vinha sendo irrestritamente observada pelo Governo Brasileiro. Tanto é que várias usinas já tiveram pleitos de renovação concedidos antes da vigência da MP 579, dentre as quais pode-se dizer nova ponte e emborcação, que foram objetos, inclusive, de um despacho da ANEL, o despacho 2384 de 2006. Um processo apreciado pela, então, diretora Joísa Campanier. Pois bem, o que ocorreu em relação a esse pleito? A CEMIG, ciente de que possui essa peculiaridade no seu contrato de concessão, que possui um direito à prorrogação garantido pelo expresso texto contratual, solicitou, nas bases do contrato, o pedido de prorrogação da concessão. Em primeiro lugar, qual o procedimento que a empresa adotou? O procedimento do contrato. Os prazos para a prorrogação foram seguidos irrestritamente, conforme previstos no instrumento contratual. Há, aqui, então, na visão da empresa, dois regimes distintos. Não há um caso de afronta do contrato à lei, à MP579, à lei 12783, até porque ela é uma lei ordinária, que sequer poderia retroagir para atingir um ato jurídico perfeito e, consequentemente, um direito adquirido gerado em função da celebração desse contrato à CEMIG. Então, a CEMIG, diante da edição da MP579, teria duas opções. Ou optar pelo regime instituído pela lei, que lhe garantia até um prazo de concessão maior, de 30 anos, mas por bases econômicas mais baixas, ou utilizar, optar pelo regime que o contrato lhe garantia, que lhe daria um prazo de prorrogação de 20 anos em balizas distintas do que a MP579 lhe garantia. Diante dessa situação peculiaríssima do caso da CEMIG, a CEMIG optou pela prorrogação nos termos do contrato. Daí ter seguido, inclusive, o procedimento de prorrogação previsto no contrato e não na lei. Por essa razão, a empresa, então, entende que, primeiro, não há que se falar em intempestividade na apresentação do seu pedido de prorrogação. Mais ainda, aqui, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, diante da expressa previsão constitucional da irretroatividade das leis, do fato de que leis, quando são editadas, elas não podem retroagir para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, nesse caso, os dois primeiros são os institutos aplicáveis. Esta previsão está no artigo 5º, inciso 33, ou inciso 36 da Constituição Federal. A CEMIG, diante dessa expressa garantia constitucional existente, ela sabia que a legislação subveniente não poderia afrontar o seu direito contratual. Existem diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal que dizem que a legislação infraconstitucional não pode ter retroatividade, sequer mínima, média ou máxima, que a retroatividade é algo que só uma emenda constitucional pode gozar, e em determinadas hipóteses, isso tem uma discussão jurídica muito complexa. Mas, enfim, em relação à legislação infraconstitucional, isso é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Uma legislação infraconstitucional como a MP 579, como a Lei 12.783, não pode retroagir a ponto de ferir um direito adquirido de prorrogação que foi garantido pelo governo brasileiro em 1997, e esse contrato foi celebrado com autorização legal. A lei autorizava que as concessões que não fossem prorrogadas, assim que fossem por um prazo de 20 anos. O governo federal já exerceu a prerrogativa da prorrogação em relação à CEMIG quando inseriu no seu contrato a cláusula número 4, no contrato de concessão número 7. E uma questão de reflexão que eu gostaria de colocar com todas as vênias a esse colegiado é o fato de que a CEMIG possui acionistas em mais de 40 países. No momento em que o valor da empresa é calculado, através de due diligence, através de auditorias, esta cláusula era considerada, até porque já respeitada pelo governo em outras hipóteses, essa cláusula era considerada uma cláusula, um direito que fazia o valor da empresa ficar mais, a empresa se tornar mais atrativa para esses investidores. No momento em que o governo diz que a própria cláusula de um contrato que ele submeteu não pode ser aproveitada em função da legislação infraconstitucional, isso acaba gerando uma desconfiança desses investidores que acreditaram no setor elétrico brasileiro e acreditaram na CEMIG. Então esta é mais uma posição pela qual a CEMIG pleiteia a vossas excelências que, refletindo sobre o tema, até diante dos votos dos ministros do STJ, cujos trechos foram transcritos no pedido de reconsideração, avalia essa questão sobre esse ângulo, um ângulo que está expresso nesse pedido de reconsideração. Então eu, mais uma vez, peço a Vênia para trazer esse assunto novamente, a apreciação da diretoria com todo o respeito. Entendemos aqui que não se trata de ilegalidade, não se trata de inobservância do regime da MP579, se trata que esse regime, sobre o ângulo da CEMIG, ele simplesmente não incide nessa hipótese em função da peculiaridade da CEMIG possuir um contrato de concessão com uma cláusula que lhe garante o direito à prorrogação. Então, mais uma vez, pedindo as escusas, eu agradeço bastante a atenção de vossas excelências e encerro a minha manifestação por aqui. Muito obrigado, pedindo a procedência, o provimento do pedido de reconsideração. Procuradoria. Procuradoria se manifestou nesse caso, por meio do parecer, 292 de 2014. E aqui eu vou me permitir fazer alguns comentários, até porque esse é um assunto que acaba voltando no debate aqui na ANEL, e muitas vezes, como aconteceu no caso da prorrogação da usina de Jaguara, acaba prevalecendo essa identidade de que a ANEL indeferiu o pedido pela intempestividade do pedido da CEMIG, como se o juízo da intempestividade fosse uma questão lateral e que não se enfrentaria, portanto, o mérito, que é o enfrentamento jurídico das disposições do contrato de concessão da CEMIG, quando é justamente o contrário. A premissa, para se concluir pela intempestividade, é justamente o enfrentamento jurídico desse argumento da CEMIG. E esse argumento, pela prorrogação, como se houvesse uma distinção entre o caso da CEMIG em relação aos demais, seria essa disposição do seu contrato de concessão, que de fato usa essa expressão, que fala na cláusula sobre a prorrogação do contrato, que fala que é garantida, aquelas ainda não prorrogadas nessa data, a extensão do seu prazo, nos termos do artigo 19 da Lei nº 9.074. E aqui antes é importante uma distinção do ponto de vista jurídico. Dentro do contrato de concessão existem dois tipos de cláusulas. Umas cláusulas que são chamadas de cláusulas econômicas, essas são cláusulas imutáveis, como a cláusula de objeto, a cláusula que fala sobre revisão ou reajuste de preços ou tarifas. E tem aquelas outras cláusulas que são chamadas de cláusulas regulamentares, que dizem respeito às condições de prestação do serviço. A doutrina entende que as cláusulas de prorrogação de concessão são nessa segunda categoria, cláusulas regulamentares. E essas cláusulas regulamentares, diferentemente das cláusulas econômicas, elas compõem um conjunto de regras que formam o regime jurídico desse contrato. E o Supremo Tribunal Federal também tem uma jurisprudência de mais de 50 anos que não existe direito adquirido a regime jurídico. O que isso significa? Que esse conjunto de regras que compõem o regime jurídico, eles podem ser alterados por leis supervinientes, decretos supervinientes, mudanças do regime jurídico. E aí eu entendo que os acionistas da CEMIG têm que entender que num Estado Democrático de Direito, o Congresso Nacional tem a prerrogativa de mudar o regime jurídico. Isso não implica uma afetação de direitos passados, mas isso é a própria regra na operação do direito. E essa cláusula, ainda que ela fosse levada a essa disposição, é inegável a alteração do regime jurídico imposta pela MP 579, que foi depois convertida na Lei nº 12.783. Mas ainda se a gente observar essa cláusula que diz que existe uma extensão do prazo, que trazido para os vocábulos do direito administrativo seria uma prorrogação, ela diz que isso se faz nos termos do artigo 19 da Lei nº 9.074. Ora, o artigo 19 da Lei nº 9.074 diz que a prorrogação se faz a critério do poder concedente. Então, em nenhuma hipótese, essa cláusula poderia ser entendida como a garantia de uma extensão do contrato. Porque se ela assim fosse entendida, já seria uma cláusula que já nasceria ilegal. Porque se é garantida a extensão, então a prorrogação em 1997 não seria uma prorrogação por 20 anos, e sim uma prorrogação por 40 anos. E uma prorrogação por 40 anos já nasceria ilegal, tanto à luz da Lei nº 9.074, como à luz do próprio Código de Águas, que seria possivelmente o regime jurídico que deu em sejo a esse suposto direito adquirido da CEMIG. Então, na medida em que não se aplica essa cláusula, porque ela foi superada por uma mudança do regime jurídico, o que se aplica são as disposições da medida provisória nº 579, que estabelecia um prazo de 30 dias para que a concessionária pedisse a prorrogação, não nas mesmas bases do contrato anterior, mas nas novas bases no novo regime jurídico que foi estabelecida pela lei. E na medida que a CEMIG não fez o requerimento da prorrogação nos prazos estabelecidos pela Lei nº 2783 e o fez apenas agora em 2014, não é possível que a ANEL examine o seu pedido de prorrogação, porque ele não foi conduzido nos termos da legislação de regência, que é hoje a Lei nº 2783. Então, de fato, o pedido da CEMIG é intempestivo, mas isso não significa que não se enfrenta o argumento jurídico que é a cerne do pedido da CEMIG. Mas justamente por enfrentá-lo e entender que esse regime jurídico foi superado pela Lei nº 2783, é que se entende, portanto, que esse pedido é intempestido. E por essa razão, a Procuradoria opinou pelo indeferimento do pedido de prorrogação da concessão da CEMIG. E por isso, o pedido da CEMIG. E por isso, o pedido da CEMIG. E por isso, o pedido da CEMIG. Após esse esclarecimento da Procuradoria, que atacou, na minha avaliação, as três questões fundamentais, que foi a cláusula que garante a renovação automática da concessão e o outro aspecto em relação à irretoratividade das leis, e, finalmente, em relação à credibilidade dos contratos e à expectativa dos investidores, após esse esclarecimento da Procuradoria, eu passo à fundamentação. Trata-se de pedido de reconsideração interposta pela CEMIG-GT contra a recomendação da ANEL ao Ministério de Minas e Energia em relação ao pedido de prorrogação por 20 anos do prazo de vigência da concessão da UHE São Simão, otorgada pelo prazo de 50 anos, sendo que a atual vigência do seu contrato de concessão encontrará seu termo final em 11 de janeiro de 2015, de acordo com o seu primeiro termo. A ANEL recomendou ao Ministério de Energia o indeferimento do pleito de prorrogação, tendo em vista a sua intempestividade e incompatibilidade com as regras estabelecidas pela MP 579-2012, convertida posteriormente para a Lei 12.782-2013. A decisão da agência foi pautada em dois argumentos. O primeiro, o pleito não for efetuado de acordo com o regime jurídico relativo à prorrogação das concessões. E, segundo, a cláusula de prorrogação tem natureza regulamentar ou não negocial. Em relação ao primeiro argumento, a CEMIG defende que o seu pleito não fora formulado com base nas regras estabelecidas pela 579 e, desse modo, a decisão da diretoria deveria ser vista. Segundo a concessionária, a prorrogação estaria garantida pela cláusula 4 do contrato de concessão 07-1967 e, tendo em vista que tal contrato foi celebrado antes da implantação do novo regime legal, as novas regras para a prorrogação não poderiam afetá-lo. Em seguida, nós registramos aqui os termos do contrato da cláusula 4. Não procede tal entendimento uma vez que as prorrogações de concessões de prestação de serviço público para a geração de energia elétrica devem seguir o disposto da Lei nº 12.782, de 2013, não podendo ser concedidas em desacordo com o que determina aquela legislação. Nesse sentido, transcrevo o trecho do voto proferido pelo diretor André Peptoni da Nóbrega durante a reunião de diretoria ocorrida em 5 de agosto de 2014. Ocorre que, com o advento da Lei nº 12.783, de 2013, a União estipulou novo rito para as prorrogações das concessões de setor elétrico, de modo que o disposto sobre o tema em legislação anterior não mais se aplica como deseja requerente. A nova lei alterou a dinâmica das prorrogações das concessões do setor, definindo a possibilidade de sua antecipação e determinando que essas poderiam ser prorrogadas a critério do poder concedente uma única vez, pelo prazo de até 30 anos, desde que aceitas pelos concessionários as condições de ser reestabelecida na referida lei. Assim, observa-se que a intempestividade está caracterizada pelo descumprimento do prazo estabelecido pela legislação em vigor, que, em seu artigo, parágrafo 1º do artigo 11, definiu para assegurar o direito à prorrogação, esta deveria ser requerida com 60 meses de antecedência à data final do respectivo contrato ou no ato de outorga e, nos casos em que o prazo remanescente da concessão fosse inferior a esse prazo, e é o caso da UHE São Simão, o pedido deveria ter sido apresentado até 15 de outubro de 2012. Quanto ao segundo argumento, a concessionária defende que o direito à prorrogação previsto em seu contrato de concessão vincularia o poder concedente. Esse entendimento não pode prosperar, uma vez que, conforme apresentado pela Procuradoria e acompanhado pela Diretoria, o prazo da concessão tem natureza regulamentar e, portanto, pode ser alterado pelo poder concedente de forma unilateral. Isso porque, se a continuidade do contrato não mais atender aos interesses ao interesse público, o poder concedente tem o dever de extinguir a concessão. Dessa forma, mesmo que, em tese, apresentem-se os pressupostos indicados em lei para a prorrogação da concessão, o poder concedente o fará, se assim entender, conveniente, inexistindo, em consequência, qualquer garantia por parte do concessionário quanto a isso. A CEMIGA alega, ainda, a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão da UHE São Simão, segundo a empresa, caso não seja deferida a prorrogação do prazo de concessão da UHE, estaria violada a garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro ao contrato em questão. Importa esclarecer que a recomendação de indeferimento do pleito de prorrogação da concessão da UHE São Simão não afeta o equilíbrio econômico-financeiro de tal concessão, isso porque estão garantidas a realização das expectativas econômico-financeiras da concessionária expressas na equação contratual que, por sua vez, são calculadas sobre o prazo fixado no contrato de concessão. No caso concreto, as expectativas financeiras da concessionária contemplam apenas o prazo estabelecido no contrato 007 de 97 e não esse prazo adicionado dos 20 anos previsto no artigo 19 da lei 9.74 de 1995. Por fim, não cabe em anel decidir de forma diferente aquela emanada na primeira deliberação sobre o assunto. Diante do exposto do que consta no processo número 48.500-003340 de 2014 dígito 91, voto por conhecer e indeferir o pedido de reconsideração interposto pela semigeração entre a emissão SA em face do despacho número 3039-2014 que recomendou ao Ministério de Minas e Energia o indeferimento da solicitação de prorrogação por 20 anos do prazo de vigência do contrato de concessão da usina hidrelétrica UHS São Simão é o voto. Em discussão? Acho, como disse o doutor Reive, as questões que foram colocadas na sustentação oral basicamente com jurídica e foram todas muito bem respondidas abordadas pelo doutor Ricardo Brandão procurador geral e o único ponto que eu também reforço é a questão da expectativa dos acionistas dos investidores evidente que tanto a NEL como acho que o próprio poder concedente tem se posicionado de maneira clara com relação a essa questão de que a renovação ou não das concessões como orienta a lei tem que ser analisada e verificada o interesse e a conveniência do ponto de vista do poder concedente então acho que é uma expectativa que ele possa ter mas não pode entender isso como uma garantia de extensão do prazo da concessão então aqui a minha compreensão não tem de fato argumento novo em relação ao que já foi abordado quando aprecemos o assunto pela primeira vez exato tormeio também entendo que fui relator do pleito original e em seu recurso a empresa não traz nenhum argumento novo que não já tivesse sido avaliado tanto pelas áreas técnicas da NEL tanto pela procuradoria e tanto pelo meu gabinete quanto da apreciação do pleito original então retomamos a análise do assunto sem nenhum argumento novo e aqui só ratificamos o entendimento já posto na forma que o diretor geral colocou há de fato uma expectativa no contrato uma sinalização de uma possível prorrogação mas depende de um ato administrativo e esse ato administrativo ao ser tomado tem que se avaliar a conveniência e a oportunidade pela administração a prorrogação não é um direito líquido e certo do agente e portanto diante do contexto do que foi colocado e por não haver nenhum argumento que não foi analisado também não vejo como prosperar o pleito da empresa portanto submeto a votação acompanha o relator voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por conhecer e indeferir o pedido de reconsideração interposto pela semig geração e transmissão semig gt e faço o despacho 3039-2014 que recomendou ao ministério de minas e energia o indeferimento da solicitação de prorrogação por 20 anos do prazo de vigência do contrato de concessão da usina interelétrica o hs-s-s-simão sendo esse então o único item da reunião extraordinária da nossa pauta para encerrado a oitava reunião pública extraordinária da diretoria de comissão do e